É aquele barraco velho ali, ó. Barraco reabandonado ali. De Las Vergas? De Las Vergas. De Las Vergas? É, lá de Las Vergas mesmo. De Las Vergas? Las Vergas? É. Aqui é o pranchão do... Corre o garapé aqui ou não? É o pranchão do garapé Santa Ferra. Corre o garapé Santa Ferra. Corre o garapé de Santa Ferra. Corre o garapé da Santa Ferra. Obrigado.